...dizer o gosto de dizer como estou aqui a apresentar o livro do Brasil e as pessoas, todos que estão aqui, algumas também velhos amigos e felicitar a Maria João, que é um excelente trabalho que fez. Bom, eu vou tentar, mais ou menos, dizer alguma coisa acerca do contexto da obra do Pedro Dito. E, naturalmente, também em relação ao ECO. Em 1963, em Outubro desse ano, eu concorri, eu era professor, nessa altura professor, eventual, como se dizia, do Liceu dos Liceus, concorri para o Liceu de Portimão, depois de me ter-se triado na Poliã, e fui colocado nesse Liceu, e aí fomos eu e a minha mulher, éramos casados há poucos meses, e fomos para Portimão, e sabia que vivia em Portimão, presumido brito, porque, naquela altura, digamos, as pessoas comunicavam muito através de suplementos literais que existiam em vários jornais da Polícia. E o Casemiro era uma presença muito assídua em alguns desses jornais, nomeadamente um jornal que teve uma grande importância em um dos anos 50, a princípio dos anos 60, que foi a planície de Moura. E, portanto, as pessoas mais ou menos conheciam-se umas às outras, através dessa rede, uma espécie de rede, que eram os elementos literais publicados nesses pequenos jornais da província. Bom, eu também fui ter com o Casemiro ao Banco 20% Maior, onde ele era um subgerente desse banco, não é? E eu fui ter lá, eu não me conhecia, não me desconhecimos pessoalmente, e pronto, e a partir disso, realmente, a nossa amizade começou e se aventou-se ao longo dos anos, não é? Um aspecto curioso é que, digamos, a minha geração é destes poetas que se reuniram naquele conjunto de plaquetes, que é a Poesia 61, e que há poucos anos comemorámos o 59, a publicação desse conjunto de plaquetes. Eu tinha essa, tinha já nessa altura, a Poesia Sandeiro, que foi oferecida para a Fiel, que tinha sido minha colega na faculdade, no primeiro ano de Germânicas, e as pessoas da Poesia Sandeiro, conheci-as todas, todas, inclusive conhecia a Luísa Neto Jorge antes dela ter ido para a faculdade, e a única pessoa que não conhecia, só mais tarde vinha a conhecer, era a Maria Tresor. Todos os outros, realmente, foram pessoas da minha geração, e cujo percurso foi acompanhando, não é assim, com muito gosto, e muito identificado com aquilo que eles faziam. O Casemiro era já um sujeito muito interessado, não é assim, digamos que já tinha algumas coisas publicadas, publicado em 1957, quando eu o conheci, não é? Era, digamos, era muito ativo como plaquetes, mas era um homem que tinha já uma coleção de poesia, mesmo internacional, apreciável, porque ele, inclusive, tinha uma coisa que era algum dinheiro para satisfazer esses rostos que tinha por essas publicações a nível internacional. E esta questão dos IQs, ou dos ICAI, aliás, não está muito estudada em Portugal em termos diacrónicos, e não se fez que eu saiba um estudo sobre a introdução deste género dentro do orientalismo português, que nós também tivemos, naturalmente, o nosso orientalismo como seria de esperar, e, realmente, não está feita essa história. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos ICAI do Álvaro Feijó, um poeta neorealista, não é? Que publicou na coleção, não é? A poesia foi publicada naquela coleção de Louvo Cancioneiro, Libra, não é? Que é o Manifesto do Neorealismo, não é? O Pessoa também parece que andou vagamente por essas águas, não é? Mas o texto mais conhecido de Pessoa em termos de orientalismo, naturalmente, é o famoso opiário de Aldo Capos. Portanto, sabe por fazer essa história, mas nessa história, seguramente, um dos papéis mais importantes é o do Casimiro, e é um dos precursores em termos mais recentes, não é? A publicação dos poemas orientais, em 1962, é, aliás, precedida da edição de um pequeno volume em 1959 de telegramas, e esses telegramas têm já, por sepõe já, um conhecimento, precisamente, da tradição poética do laico. Aliás, a sessão é realmente uma forma sintética, telegráfica, não é? E esses telegramas, aliás, vem a ser, essa tradição vem a ser reforçada, reforçada mais tarde, com um conjunto de novos telegramas, que aparece precisamente na plaquete com que ele colabora na poesia de 61. Uma das coisas que, um dos riscos que recorrem os poetas que aparecem em grupo, como no caso da poesia de 61 e de outras situações, é haver, depois, uma tendência em termos de história literária, ou de história, digamos, da evolução da poesia de um país, é a tendência que há da parte do historiador para os pôr dentro do mesmo saco. Eles, efetivamente, são muito diferentes. Quando coloco letras, publicou há alguns anos, precisamente, no número cumulativo da poesia de 61, no artigo que eu escrevi, tinha preocupação, precisamente, de salientar a diferença existente entre estes poetas, que, aliás, depois, digamos, é uma indiferença que o percurso deles vem confirmar de uma forma muito clara. Ora, digamos, esta incursão pelos telegramas que pressupõem a leitura, o conhecimento da tradição do Eikon. A publicação deste livro, que são versões, assim, de alguns textos clássicos do Eikon, de outros japoneses, feitos, naturalmente, na altura, a partir de outras línguas, de línguas acidentais, ou do francês, ou pelo inglês, vem ao encontro, vem ao encontro de uma dimensão muito importante da poesia do Casubito Brito, que é a ideia da decoração, não é? Da concentração expressiva. Aliás, toda, digamos, todos os poetas, esse respeito, há uma convergência deles dos poetas da Polícia de 61, que é uma tendência que o Gastão Cruz, que era, de alguma forma, o porta-voz deste grupo, chamou uma tendência antidiscursivista, não é? Ou antidiscursiva, não é? De uma concentração expressiva, que não se processa deles da mesma forma, não é? Se processa de formas diferentes. Ora, esta tendência para a decoração, para a concentração expressiva, é, digamos, é um dos veios fundamentais da poesia do Casubito Brito, como é, naturalmente, também, a questão do eros, do eros, e este livro, com um tipo emblemático de eros mínimo, eros mínimo, o mínimo, naturalmente, é no sentido da forma poética que ele escolhe, que é, realmente, que é o haiku, portanto, que é uma forma, uma forma, reduzida ao essencial, reduzida ao osso, digamos assim, vem ao encontro de muitas tendências da poesia moderna. Estou a lembrar-me, estou a lembrar-me dos Punti Luminós e do Pau, assim, que é um, que é um, que é um autor, que foi muito lido em Portugal, no sangue de Italiás. Eu fiquei espantado quando, uma vez, decidi meter ombros à tarefa, de ver, de verificar-me o que é que tinha sido a percussão do Pau em Portugal, e num período, digamos, num período difícil para nós, e até a coragem que os poetas tiveram em esse respeito, de pôr de parte a dimensão pré-simpática do Pound, a ligação dele ao fascismo italiano, se eles foram capazes de sobrar isso e de reconhecer, digamos, a grandeza do Pound e a influência que ele representou por toda a poesia ocidental. Mas há uma dimensão da obra do Casimiro de Brito que nós temos que perspectivar em função do lugar de origem dele. Digamos, eu defendo, digamos, uma geopoética. Digamos, a geografia não é um dado inerte relativamente à literatura. O facto de eu ter nascido, ter crescido, num espaço como é o espaço de Algarve, e que eu ainda tive a ocasião de conhecer para muitas das pessoas que estão aqui, digamos, no Algarve. São as massas, as hordas que levavam aquilo no verão, assim, mas quando eu cheguei ao Algarve em 1963, realmente a Praia da Rocha ainda era um lugar idérico. E realmente, digamos, não tinha nada a ver com o que é hoje, com a construção, essas coisas todas. E esse lugar, esse lugar solar, assim, é um elemento fundamental para entender a dimensão erótica, digamos, da poesia do Casimiro, como, aliás, numa tradição de literatura Algarve, é esse respeito muito respeitável. Estou a pensar em figuras como o Teixeira Gomes, assim. Estou a pensar no próprio Gamos Rosa, cuja dimensão erótica muitas vezes não se tem salientado, mas é um elemento fundamental para a compreensão da poesia dele. E estou a pensar numa figura muito curiosa do contexto do Algarve, que creio que o Casimiro terá conhecido pessoalmente, que é o Emiliano da Costa, que é um poeta muito singular e que ainda ninguém realmente pegou a sério neste senhor, porque é uma espécie de, como é que se chama? Uma espécie de simbolista retardável, tardio, não é? Quer dizer, é um indivíduo que faz nos anos 20 e 30, não é assim? Escreve poemas simbolistas, não é assim? Com todos aqueles requintes na tradição simbolista, não é assim? E que, precisamente, digamos, pega-se às vezes na dimensão regional deles, uma vez uma tese de mestrado, lembro-me de uma cidade nova até ele ter feito parte do júri de uma tese de mestrado, que era interessante a tese, era interessante, mas não... A senhora que fez a tese não se apercebeu realmente da singularidade daquele poeta, porque ele não é propriamente um epígono do simbolismo, era realmente um poeta fortíssimo, e foi um dos membros de uma publicação a que o Casimiro esteve ligado também nessa fase final dos anos 50 e princípios dos anos 60, que são os cadernos do meio-dia, os cadernos do meio-dia publicaram em 58 e 60, em 1960, e foi um dos membros da direcção, e foi um grande desencaste que realizou uma antologia do Inverno da Costa. O Casimiro, desde o princípio da carreira dele, é um poeta muito singular a vários tipos, é, nesta dimensão do Arco, é efetivamente um precursor. Digamos, foi em termos mais recentes a primeira pessoa que pegou a sério nessa tradição, porque os outros são, do que eu conheço, são coisas muito esporádicas, mesmo no caso do Álvaro Feijó, mas há uma dimensão do Casimiro que é a de organização. Quer dizer, é, digamos, é um homem que não se limita a escrever, e a produzir abundantemente, ou assim, basta ver a bibliografia dele, que realmente é uma coisa impressionante, em vários géneros, e quando ele fala das coisas que tem para comunicar, então a gente fica aterrado, porque ele realmente fala sempre em não sei quantos ilumos, não sei quantas páginas e tal, isto sem qualquer espécie de ilumina, que eu estou a refirar, esta doença. O Casimiro, desde o princípio, tem esta preocupação de uma intervenção literária, não é assim, que é realmente uma pessoa que se joga inteiramente também nesse aspecto, patrocinou muitas coisas, não é? Quer dizer, coleções, organização de volumes, etc, não é? E... nos últimos anos, não é? Digamos, exerceu um papel fundamental à frente do público português, não é assim? E isso, não é? E permitiu, digamos, o alargamento dos contactos internações que tinha já, portanto, já essa dimensão cosmopolita, quando eu conheci, já era um indivíduo muito, muito informado do que se estava a passar no contexto europeu, latino-americano, assim, sei lá, por exemplo, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar do Octávio Paz, que é autor, como se sabe, um dos textos fundamentais sobre o iTunes, foi precisamente o Casemiro, uma liberdade de parra ou palavra, aliás, se não estou em erro até, foi um exemplar que eu tinha mais que me permitiu conhecer nessa altura a que dizia do Paz, de que só conhecia, na altura, alguns ensaios. Isto... haveria muita coisa a dizer em relação à questão do erótico, não é? E o livro do Casemiro seria um livro importante para a gente ver como é problemático estabelecer fronteiras em relação ao que é realmente o erótico, não é? Digamos, as fronteiras entre o erótico e outras dimensões, não é assim? não há uma pequena estar aqui a recrido, não é assim? São, realmente, fronteiras muito fluidas e, digamos, e o que aço de esse respeito é... para mentalidades mais prudas, não é assim? pisar, muitas vezes, o risco em relação a essa dimensão erótica. mas esta... esta... a lírica amorosa a lírica amorosa é, realmente, desde o princípio um traço fundamental da poesia dele e está, em meu entender, está muito ligada a essa solaridade, digamos assim, de nudez, idénica, não é assim? do espaço em que ele nasceu, se formou como homem e que, digamos, que... que marcou, de uma forma, indeleva o seu próprio percurso, não é? essa... 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 a dimensão de... dos sentidos a importância dos sentidos a importância da sensualidade a importância do erotismo tudo isto tem a ver, realmente, com o espaço com o espaço que é propiciador, precisamente, do desenvolvimento destas dimensões da vivência... da vivência humana. O haiku é uma forma... é uma forma que, digamos, um poeta, também, ao mesmo tempo, deve cultivar com uma certa prudência porque é uma... é uma forma que corre... em que se corre facilmente o risco do esgotamento porque, a certa altura, é impossível, digamos, aguentar a epifaria, não é? aquela... aquela... digamos... o momento o momento que... que é, precisamente, o desencadear do ato poético, não é? essa... essa força que atinge o poeta e... quer dizer, num conjunto de 300 e tal naturalmente há... pode haver uma certa irregularidade isso é natural aliás... aliás, quer dizer, não há a esse respeito salvo muito poucas exceções livros perfeitos, não é? sei lá, eu conheço a mensagem um pouco mais agora em termos modernos, não é? Que, digamos, a poesia não deve... não deve ter, precisamente, digamos, essa... essa descida às vezes de planos, não é? Verá... foi um livro que eu gostei que eu gostei bastante, não é? Há um ou outro texto, não é? assim, que acho que menos conseguido, mas do modo geral, do modo geral, digamos, a... a força e a generidade da... 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 da inspiração da força inspiradora do Casemiro é qualquer coisa em que não se pode de duvidar e da importância do seu testemunho e da sua presença na unica portuguesa do século XX que há aqui efetivamente consideram diversos planos como ele fez que estão aliás de salientar porque aliás os poetas nenhum poeta gosta naturalmente que as pessoas o fixem numa gaveta não é? o poeta de amor eu lembro-me de quando era rapazinho ia às férias ia às férias a Porto Alegre e estava com o régio o régio que estava naqueles dos recitais que podia que os tipos recitassem as mesmas coisas o cantico negro e a tomada de Porto Alegre não é? quer dizer, nenhum poeta naturalmente gosta que a sua obra seja limitada a uma determinada dimensão esta dimensão amorosa é muito forte a tendência da depuração é mas ao mesmo tempo há outras dimensões que vários livros do Casemiro testemunam estou a lembrar por exemplo do Amirintos não é? por outro lado ele é um poeta que tem tido a preocupação ao longo dos anos de constantemente intervir na sua obra de a reordializar de a apresentar de uma outra forma não é? quer dizer é muito auto-reflexivo é um poeta muito auto-reflexivo aliás dentro de uma tendência muito, muito, muito moderna não é assim? que são os poetas que simultaneamente ou são críticos ou têm um apurado o sentido estético um apurado sentido crítico, não é? quer dizer o que soa em termos de modernidade do século XX em termos de modernismo porque afinal e o cabo o Casemiro é mesmo a entender é um poeta que faz parte de uma tradição modernista não é? quer dizer um poeta que se possa incluir de alguma forma naquilo que hoje já não se fala muito disso mas no pós-modernismo não é ele é um poeta da tradição modernista e eu acho que há muita vantagem em nós desprendermos aquele grupo inicial do modernismo português que é o modernismo do Orfeu que é o modernismo que vai até à publicação da presença ou até à morte do Fernando Pessoal em 1935 ou 27 antes do começo da presença desprender esse primeiro modernismo e entender que há uma tradição para além da tradição moderna que vem desde os românticos e o Baudelaire e isso tudo que há uma tradição modernista não é assim? que é fundamental para a gente perceber digamos porque é que certas coisas subsistem permanecem como aliás viu logo em 1950 e poucos em 1952 se não estou no dinheiro o padre Manuel Antunes fez um artigo sobre as revistas que estavam já a proliferar nos anos 50 em que ele fala da persistência do modernismo e ele foi das primeiras pessoas a dar-se conta dessa ideia de que há uma continuidade não é? há uma continuidade o modernismo aliás não se fez sem grandes resistências não é? não se fez sem grandes resistências e portanto até ao fim dos anos 60 a meu entender nós efetivamente temos uma tradição modernista e o casimiro inserce precisamente dentro dessa fase dentro dessa fase do tarde ao modernismo do modernismo ter dito dos anos 70 que frequentemente assume uma dimensão vanguardista no caso das 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 irrelevantes mas casimiro não é propriamente da tradição da vanguarda não é da tradição da disrupção do texto que a gente encontra por exemplo no primeiro castag se concorda com ele mas acho que o casimiro também fez aquele percurso deöm os does neorealistas e nunca andou não é de que foi um percurso sim Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não, claro, é evidente. É um grande tempo. É interessante verificar que estes poetas, por exemplo, os poetas da poesia 61, em relação a esta observação que a Maria João fez e que eu agradeço que tenha feito, não, 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 fez muito bem fazer a observação. Os poetas da poesia 61, que parecem, digamos, quando aparece o volume, eu lembro de recensões que eu vi na altura, estou lembrado de uma coisa publicada no Diário Mostrado, que era um jornal que se publicava à hora do almoço do Alfredo Bargarido, a dar uma grande tareia nos jovens, nos jovens poetas. Quer dizer, algumas pessoas estavam convencidas que aquilo era uma coisa que quebrava de alguma forma com a tradição realista. e não era verdade. Não era verdade. Aliás, é muito interessante a gente verificar o que é que se passa no projeto, no trajeto deles todos, no período mais aceso da Guerra Mundial. Todos eles têm, o Casimiro tem o Jardimismo Guerra, o Gastão Cruz tem a doença, tem a doença, o seu a seu nome, da Luísa Neto Jorge, aquelas coisas, aquelas poemas do livro João Zorro, na Fianna. Todos eles, de alguma forma, mostram que, ao fim e ao cabo, há uma dimensão interventiva, há uma dimensão, sob o ponto de vista social e político, que lhes é cara, não é assim? E, portanto, eles não estão aliados da circunstância histórica portuguesa, não é? Portanto, quer dizer, este cosmopolitismo que a poesia do Casimiro Blit evidencia não significa, não significa, precisamente, um quebrar, assim, com os nexos, com os nexos nacionais. E, mesmo em formas como o Arthur, seria possível a gente reconhecer, não é assim, a força dessa tradição nacional, não é assim? Não só em relação àquilo que ele há pouco reivindicava, que é a própria tradição das cantigas da Bíblia, não é assim? Quer dizer, isto é, nós também já temos qualquer coisa de similhante a isso, assim, com a, digamos, a novidade de serem textos assumidos por vozes femininas, não é assim? Que é uma coisa muito interessante. mas que, realmente, digamos, há uma uma ideia de continuidade, não é assim? Há uma ideia de continuidade da poesia do Casimiro, que é importantíssima para a gente perceber e que tem a ver, não é assim, com o enraizamento, ao fim e ao cabo, no nosso mundo, na terra dele, na nossa terra, não é assim? nas nossas tradições literárias, que são riquíssimas, de um ponto de vista poético, não é assim? E, ao mesmo tempo, um alargamento aos ilusões universais, não é assim? Que o orientalismo, de alguma forma, também, ajuda a explicar. Há um... a opção dos descobrimentos fez aqui há alguns anos um catálogo sobre, precisamente, o orientalismo e a Isabel Piz Lima fez um artigo, precisamente, sobre essa dimensão da arquitetura. É uma questão que há, por seguir, sei que em Itália, também, há muita gente que sabe nessa linha orientalizante, não é assim? E, pronto, é isso que eu queria, que eu queria trazer uma compreensão debaixo deste livro que exibiu. Obrigado. Aplausos.